Música Hoje eu apresentei para os nossos alunos a plataforma Árvore de Livros. Essa plataforma é um meio digital onde eles vão ter acesso a vários títulos, desde revistas, jornais e livros para didáticos. É uma inovação do Colégio St. Clair com os alunos. Eu achei muito interessante, pois substitui os livros físicos, né? Quando você tem todos os celulares no tablet. Eu achei uma plataforma muito inovadora, que veio para ajudar as pessoas. É bem melhor do que pegar vários livros pesados, levar na mochila, sendo que você pode ver no celular. O futuro é agora e nesse mundo de tecnologia, os estudos e as escolas tem que ficar sempre se atualizando. Porque quanto mais leitura, mais aprendizado a pessoa tem. Hoje eles receberam a senha de uma forma muito divertida. Música Eu vou fazer um desafio para vocês e quero saber quem é que vai conseguir. Vocês vão ter que pegar todos os livros que estão aqui e levar até a grade. Tem três regras. Você não pode chamar nenhum amigo. Você não pode arrastar a caixa. E tem que levar todos os livros de uma vez só. E tem que levar todos os livros de uma vez só. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Foi legal, você precisava de pensamento e o pensamento da árvore dos livros estava no celular, então era só pegar o celular e levar naquele portão.